Eu vou fazer um carapau assado sobre pau, que como falavam os pessoal daqui de Ubatuba, né? E por que que chama? Porque ele é assado na brasa em cima do pau de goiabeira. Como antigamente não existia forno, então o pessoal assava sobre o pau. E é mais saboroso, é o tipo caissara mesmo. Essa aqui é a folha do coentro que a gente vai colocar no peixe para dar o sabor, né? Então a gente vai colher, vou lavar. Esse é o coentro grande que nós chamamos, coentro de folha grande. Porque tem o coentro que é igual a salsa, mas aquele não serve. Porque aquele tem um gosto muito forte. Então esse é o coentro especial para o peixe. O sal, esse tempero com limão, que é sal, limão e salsinha. Agora eu vou cortar o peixe, que é para poder temperar. Agora eu vou temperar o peixe. Colocando a folha inteira dentro desses pedaços aqui do peixe, né? Aqui, para dar o gosto. Esse aqui se ele ficar de um dia para o outro, ele vai ficar melhor, né? Porque a gente já está temperando agora para ele ir já no fogo. Se quiser pôr uma pimentinha aqui também, ele vai ficar mais saboroso. É um pouquinho de sal para não... Agora nós vamos arrumar o fogo aqui para colocar o peixe. A gente vai pôr esse pau aqui, né? Agora a gente vai enrolar na folha da banana. Acho que não precisa enrolar muito aqui, não. Por que a folha da bananeira, dona Luísa? É para conservar ele para assar, né? Hoje a gente enrola no papel alumínio. Como antigamente não tinha papel alumínio, a gente colocava a folha da bananeira para proteger. E usava a folha de caite também? Usava. Folha de caite também serve para enrolar aqui. Quando a gente não tinha, a gente põe a folha de caite. Mas o mais fácil é a bananeira mesmo, né? Vai quanto tempo aí agora? Leva uma hora, mais ou menos. Como é que o Caixara comia esse peixe? Esse peixe aqui, a gente assa hoje o que sobra. Assim sobra para o dia seguinte. De manhã a gente faz um café, né? Bem forte, com farinha de mandioca. E come peixe assado com café. Antigamente a minha avó pegava, porque tinha, chamava taipa, que é o fogão. Então ela colocava dois tijolos, assim, né? E colocava, tirava a brasa aqui. E colocava os paus, falava que era peixe sobre pau. E assava ali em cima da taipa do fogão. De vez em quando é bom dar uma virada. O Caixara pegava um pauzinho e vai virar, né? É um pauzinho de goiabeira mesmo, que fica para a gente estar virando de um lado para o outro, para poder assar. Tirando a folha da bananeira aqui, ó. Agora aqui é só servir ele, ó. Para quem gostar aqui, o limão com pimenta. Outro jeito de comer o carapau aqui, ó. Tipo Caixara mesmo, é pegar igual churrasco, né? É só comer, você está querendo, né? Então vem aqui, ó, provar o nosso peixe, que é uma delícia. E aí Obrigado.